Olá pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, estamos aqui em Rio Verde, Goiás e hoje a gente vai conhecer algumas das concessionárias que a VAMOS tem aqui pelo estado de Goiás. Então hoje a gente está em Rio Verde, aqui onde eu estou, e agora a gente está precisamente no aeroporto, tá? Então vamos pegar o avião aqui e a gente vai voar até essas concessionárias, onde a gente vai estar podendo ver esse feirão, esse mega feirão que está acontecendo aí simultaneamente em todo o grupo VAMOS. Tanto o Valtra quanto o Fendet. Beleza? Então bora para o vídeo. Nós vamos de Cessna, ó, e ele é Valtra. Se você quiser passar ele no pescoço, só deixa a Valtra. Vamos, Valtra. Hã? Do lado de lá é Fendet. Do lado de lá é Fendet? Você não pode falar isso. Deixa eu ver se eu caibo aqui. Uma perna ficou para fora. E agora? Como é que eu trago essa perna para cá? Como é que eu vou trazer essa perna para cá? Não, vem para cá. Negócio, hein, Valtra? Onde Maracota é? Onde mais? Negócio? Adoro! E eu? Não. Pessoal, estamos embarcados aqui no avião e vamos conhecer as outras concessionárias. Como aqui... Muito longe, né? Para você deslocar de uma para a outra. Para você fazer no mesmo dia tem que ser de avião, tá? Então você não vai conseguir de carro, você não consegue... Vai nenhuma no dia. Então ele vai visitar duas hoje. E amanhã também vai estar visitando Mato Grosso. E nós vamos estar acompanhando isso aí. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. 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 tá pessoal não é a nova momento essa momento igual a minha mais antiga mas são novas também então até desmontados é que aqui pra cima vende muito maior né então elas são todas 40 40 linha essa aqui é um monstro olha o tamanho disso pessoal acho que se eu não me engano dá 18 metros de comprimento tá ela fechado assim 18 metros 40 e essa que é 30 não essa 24f com fertilizante a caixa de adubo e gostando do vídeo aí pessoal isso é um passeio né que eu vim aqui pra rio verde pra conhecer as concessionárias que é assim querendo ou não é é uns pontos de apoio que pra gente é muito bacana de ter né principalmente eu falo assim pra mim porque eu posso vir aqui numa concessionária dessa e conversar com eles e visitar os produtores entendeu então a gente tem que estar sempre é bem amparado né com conhecimento do pessoal saber quem está na onde pra você poder tá acessando mais conteúdos bacanas pra vocês eu já vim ali conversando com o gerente dessa dessa loja e ele já vem falando pra mim que aqui é muito forte hortifruti que aqui tem alho cebola né cenoura então são plantações que é bacana da gente tá indo conhecer também né e lá a gente vai encontrar essas máquinas né às vezes um pulverizador às vezes um trator às vezes uma plantadeira dessa né dependendo da cultura que esteja implantada nesse bom vamos se despedindo aqui da concessionária de cristalina tá quem quiser passar por aqui também eu fiquei por aqui só um pouquinho né pena que vocês vão ver esse vídeo só amanhã mas eu tô aqui por goiás voltar lá em rio verde agora nós vamos em outra concessionária então nós vamos pegar o avião de novo e vamos em outra concessionária e depois de tarde a gente volta pro rio verde tá é um turzão aí que a gente tá fazendo as concessionárias acho que hoje vai dar tempo de atender duas né e amanhã a gente fica na de rio verde sexta e quinta também então uma acompanhando aí nossa viagem lá da concessionária vamos embarcar de novo aqui no tecoteco fala tecoteco não né aí você me quebra né isso aqui é um cesna não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que lá o césar 16 200 206 e nós vamos agora para anápolis e depois vamos para silvânia e conhecer outra concessionária lá tem as duas já então lá vou ter que ficar trocando de boné então agora eu tô com esse aqui ó pessoal daqui a pouco nós troca o outro atrás do banco lá pessoal nessa fazenda tem uma pistona aqui que eles fizeram particular tá uma pista muito boa diz o gustavinho aqui que é o comandante que a pista é boa né Gustavo está boa estrutura da fazenda muito boa também balizamento show de bola show de bola só para cima né só para cima e só aquela hora não mostrei seis o aviãozinho né mas ele é para seis pessoas ó né o sol já tava aqui dentro é um avião super completo né já com piloto tudo só que é bem estreitinho né pessoal você vê que aí eu bater na cabeça nasa aqui ó então é bem estreitinho é para voos curtos curtos assim 500 600 quilômetros aí né voa tranquilo é para quatro horas mais ou menos ele tem autonomia pessoal gustavinho falou que agora eu vou pilotar aqui vocês estão todos confiantes aí que eu vou pilotar agora eu fui lá atrás a hora que eu vim e agora a gente vai aqui na frente eu vou pilotar aí né você coloca lá na frente e aí 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 Aqui é uma região É muito grão, tá? Eu estava conversando ali com o pessoal E eles falaram que lá onde a gente estava Lá em Cristalina, lá tem muito hortifruti Mas aqui é predominante grãos mesmo Então Você pode ver aí que vende muita coletadeira A Valtra aqui pra cima também Ali a gente tem uma classe 9 da Pendant também Temos lá um Não dá pra ver daqui qual que é Deixa eu ver se eu consigo ver lá É um 1050 É um 1050 lá, Felipadão E lá atrás tem um Rogator Daqui a pouco a gente vai lá dar uma olhada Vamos olhar aqui na Valtra Estão em clima de festa, né? Esse layout novo das concessionárias ficou muito chique, né? Então aqui na frente a gente tem aí, ó Um A144 Aqui a gente tem um T Sem levante hidráulico Com suspensão hidráulica dianteira, né? T250 Não tá filipado Ele tá com os pesos tudo pro lado de fora Aqui a gente tem um ABC 7800 Que é a que eles estão mais vendendo é essa Né? Que é já Um porte maior, né? Ela tem 415 cavalos, se eu não me engano Tem duas E aqui a gente tem dois R's R's 530 ou 535 Deixa eu dar uma olhada aqui Sistema Liquid Logic Esse aqui é o 530 E aquele lá também 530 E aí tem as linhas menores ali, pessoal O sol tá bem de frente aqui, ó Outro T250 Um BH BH194 Aqui a gente tem mais um BH194 Mas não é high-tech Que é o câmbio normal E aí a gente vem pra linha A 124 Temos o A950 Que é um tratorzinho bom Também pra laranja, né? No caso Que a gente tá querendo Tratorzinho bem Simprão Né? Sem firula nenhuma E ali a gente tem um A950 Plataformado Isso é o que tá aqui na frente Provavelmente tem mais máquina lá pra trás Lá tem Nova Momento E tem outros tratores também Mas vamos entrar ali pra conhecer A concessionária por dentro Vou encerrando esse vídeo por aqui Vocês acompanharam aí A gente chegou até aqui Daqui a gente vai voltar pro avião E vamos voltar pra Rio Verde, tá? E amanhã Nessa semana Que vai vir agora Vocês acompanham Que eu vou fazer uma sequência De reviews De todos os tratores E maquinários da Vendit Nessa primeira semana E na próxima semana O review dos maquinários Valtra, tá? Então atualizar os vídeos, né? Que a gente já fez há muito tempo Mas vai tá na sequência certinha Pra você saber De todos os tratores Né? A ficha técnica deles Como operar Como ligar Vai tá um vídeo De cada equipamento Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau